Arnaldo, em primeiro lugar, vou pedir desculpas para o pessoal de casa que eu estou usando óculos, mas com o sol que está fazendo aqui no campo de provas da Ford do Brasil, não dá para ficar de outro jeito. E você vai ficar com água na boca ao ver a picape que é a sensação da Ford, a Corrier, certo? Ford Corrier. Essa aqui é a completa, certo Arnaldo? Essa é a completa, top de linha, SI. Tem motor 1.4, ZTEC, 16 válvulas. Exatamente. E o interior que tem o acabamento campeão da Ford, que, olha, fez o nome da Ford no Brasil há muitos e muitos anos, certo? Sim, continua até hoje com essa direção. Então você tem aqui a direção. Temos direção hidráulica, ar-condicionado, trio elétrico, temos o toca-fitas, rodas de alumínio. E muito espaço interno na cabine para você, vou inclusive puxar o banco aqui para você dar uma olhadinha. Olha lá atrás, quer dizer, cabe muita coisa aí atrás, mesmo dentro da cabine. Exatamente. Depois a gente fala do espaço lá fora, mas dentro da cabine cabe muita coisa. Tem a redinha lá para pôr as compras no mercado, quer dizer, é uma picape que tem espaço atrás do banco. Agora, aqui na parte de trás, na carga, quantos quilos? Aqui carregamos até 700 quilos, incluindo o peso do passageiro e do motorista. Tá legal, vou abrir a tampa aqui para você. Um, dois, três e pronto. É fácil de abrir, é leve. É leve. Né? O step vai aqui embaixo, é isso? O step vai embaixo para liberar espaço dentro da caçamba e liberar espaço atrás do banco do passageiro. Tá legal. Agora, antes de a gente começar a gravar, eu estava falando com o engenheiro Carlos. Carlos, vem aqui um pouquinho. Sobe aqui. Corre aqui. Porque ele falou um detalhe do centro de gravidade e eu quero que ele fale para o pessoal de casa também, que é muito importante. Tudo bem? Tudo bem, Carlos? Legal. Tudo bem, olha. Centro de gravidade, olha para lá. Centro de gravidade e distância entre os eixos. Explica isso. Bom, na realidade, a picape tem um conceito muito importante, que é justamente o centro da caçamba estar à frente do eixo traseiro. Ou seja, você distribui a carga com uma muito, muito melhor precisão e você tem uma dirigibilidade fantástica com isso. Mostra. Mostra para a gente como é que é isso. Ele vai dar uma voltinha. Aqui, nessa parte, isso aqui é um cascalho, um negócio grosso. Isso aqui lembra as ruas lá de Paraty. Certo. A gente imita diversas condições de estradas do Brasil para a gente poder testar nossos carros. E por que você chama ela de picape de verdade? Porque ela foi projetada para ser picape. Quer dizer, ela tem entre-eixos, grande, tem molas, suspensões traseiras de picape, carrega 700 quilos, é muito resistente. Por isso que é uma picape de verdade. Agora, a Ford está aqui no Shopping, tudo para trazer para você taxas e condições especiais para você comprar uma Corrêa. Tá legal? Enquanto ele vai lá, como é que chama essa pista aqui? Essa pista é para a gente testar torção de carroceria. Torção de carroceria. Então vem o Carlos fazendo o teste para você. Preço, vamos lá. Preço começa a partir de R$ 13.992, a versão básica. Não é essa que a gente está mostrando. Não é essa que a gente está vendo, essa começa a R$ 18.000. Tá legal. E as taxas? As taxas variam de R$ 2,55 até R$ 1,95 de acordo com a sua entrada, que pode ser de 10% do valor do carro até 50% do valor do carro. Tudo isso pré-fixado? Tudo isso pré-fixado em real. E ainda tem o seguro múltiplo? Ah, é verdade. Está incluso já nessas prestações aí, nessas taxas. Está legal, que é um seguro campeão para você, por exemplo, se ficar desempregado. É, acidentalmente, ficar desempregado durante seis meses, seguro garante as prestações do carro. Olha, você pode ligar para maiores informações ou para um distribuidor Ford perto de você, para a central de atendimento Ford by Phone. 0800 17 2000. 0800 17 2000. Ligue já.